Minha Alice Monteiro, não me lembro bem, mas acho que anotei qualquer coisa no meu diário a respeito desse dia tão incomum na semana passada. Geralmente meus dias não tem nada de especial, mas aquela segunda-feira foi diferente. Tudo parecia normal. Preparei o café da manhã para meu marido e meu filho. Pus a roupa para lavar. O dia foi passando, como todos os outros dias da minha vida, na minha silenciosa busca da perfeição doméstica. Por isso ninguém entendeu nada, quando souberam que eu abri o meu armário e peguei aquele revólver que nunca tinha sido usado. Meu corpo foi encontrado por Marta Ramos, minha vizinha, que se assustou quando ouviu o tiro. Morrendo de curiosidade, Marta procurou uma desculpa para me visitar sem ser convidada. Ela sempre encontrava uma desculpa. Resolveu devolver o liquidificador que me pedi emprestado seis meses atrás. Alô? Por favor, eu preciso de uma ambulância rápido. A minha vizinha levou um tiro. A cozinha dela está cheia de sangue. É, em Alvoredo, na Rua das Macieiras. Mas, por favor, rápido! Por alguns instantes, Marta ficou quieta, chocada com aquela tragédia sem sentido. Mas só por uns instantes. Afinal, Marta era famosa por sua capacidade de sempre ver o lado bom das coisas. Afinal, Marta era famosa por sua capacidade de sempre ver o lado bom das coisas. Quando finalmente liberaram meu corpo, tive meu velório em casa. Como uma vez pedi a meu marido, caso eu morresse antes dele. Meus vizinhos vieram dar os pêsames. Entre eles, minha amiga Lígia Salgado. Algum tempo atrás, talvez ela não tivesse tido tempo para um velório no meio da tarde. Mas quando o médico confirmou que Lígia estava grávida, Tomás, seu marido, teve uma ideia. Por que você não para de trabalhar? É muito melhor para os filhos ter a mãe sempre por perto. E para você, seria menos cansativo. Na verdade, o que Lígia não imaginava é que teria que levar os filhos até para um velório. Lúcio, Lucas, Léo. Meninos! Lígia teria achado até graça se lembrasse daquela história do muito menos cansativo de seu marido. Ah, não! Chega! Para com isso! Mas, mãe... Não tem mais, nem bem mais. Vocês vão se comportar. Eu não quero passar vergonha na frente dos vizinhos. A gente está indo para um velório. Chega! Olha só, eu vou provar para vocês que eu estou falando sério. O que é isso? Isso é o telefone do Papai Noel. Como é que você conseguiu? Eu tenho uma amiga que é amiga de um duende que trabalha para o Papai Noel. Eu vou ligar para ele, se vocês não se comportarem. Eu vou dizer para o Papai Noel que vocês querem meia cueca de presente natal. É isso que vocês querem? Não? Então, já sabem. Vamos! Gabriela Solis, que mora numa das maiores casas do bairro, também foi ao meu velório. Desde que começou a se dar bem como modelo, Gabriela tomou gosto pelas coisas boas da vida. Das comidas exóticas aos homens ricos. Carlos, um alto executivo, pediu Gabriela em casamento depois do terceiro desfile que assistiu. Gabriela ficou comovida quando viu os olhos de Carlos cheios de lágrimas. Mas logo ela descobriu que isso também acontecia quando o Carlos fechava um bom negócio. Logo, Gabriela também descobriu que nem sempre as comidas exóticas têm a ver com os homens ricos. Quem não quer nada, quanto foi que eu paguei no escolar, tá? Hum, seria melhor pendurar o recibo no pescoço? Ele fez questão de me dizer o preço do carro que pagou para a mulher. Então você diz assim, casualmente. Nem pensar, Carlos. E por que não? Por que não? Se na festa do Afonso, enquanto todo mundo falava de fundos de ação, você casualmente, mas muito casualmente, falou que dormiu com metade da seleção brasileira de vôlei. Eu já te falei que esse assunto surgiu naturalmente. Pessoas estão ouvindo, você pode falar mais baixo, por favor? Claro. Eu vou fingir que nós somos muito felizes. Tudo na vida de Gabriela era intenso. Menos a relação com seu marido, que era bastante insoça. Elisa Fernandes também é moradora do bairro. Ela era conhecida por seu talento especial na cozinha. E por fazer suas próprias roupas. E por seu incrível jeito com as plantas. Elisa era famosa por seus talentos especiais. Todos em Arvoredo tinham certeza de que ela era uma dona de casa perfeita. Todos, menos sua própria família. Meus pêsames, Paulo. Meus pêsames, Renê. Obrigado. Trouxe pães de mel para vocês comerem mais tarde. Não precisava. Imagina! Eu sei que vocês gostam do meu pão de mel. A cesta de fitinha verde para vocês. A cesta de fitinha azul para os convidados. Ah, Paulo. Se você puder depois me devolver as cestinhas, eu agradeço. Claro. Susana Maia mora em frente com sua filha, Júlia. Seu marido, Guilherme, sempre reclamou que Susana era muito esquecida. Mas Guilherme não pôde reclamar quando ele próprio se esqueceu de limpar uma mancha de batom em sua camisa. Quando Guilherme trocou Susana pela secretária, isso ela jamais esqueceu. Já se passaram dois anos da separação de Susana. Depois de superado o trauma, por incrível que pareça, ela se lembrou de como era bom ter a companhia de um homem. Um que não tivesse secretária. Mãe, como é que alguém pode querer se matar? Bom, mas às vezes a pessoa está tão infeliz que não consegue ver outra solução para os problemas. Mas não parecia que a Alice era infeliz. Bem, às vezes a pessoa aparenta uma coisa, mas no fundo não é nada daquilo. Tipo a namorada do papai, que é toda sorridente e boazinha. E no fundo é uma piranha. Eu não acho nada bonito isso que você falou, mas é um ótimo exemplo. Oi, gente. Oi, Susana. Oi, garota. Oi, garota. E o que o Guilherme te falou quando você enfrentou ele? Essa você vai adorar. Ele disse. Não significou nada. Foi só sexo. Desculpa a favorita dos maridos safados. Aí ele me olhou com aquele olhar zen e disse. Sabe, Susana, os homens vivem um eterno desespero contido. E o que você fez? Você cuspiu na cara dele? Não, eu disse contido. É o seu cinismo, o seu mentiroso filho de uma mãe. Nós achamos que você fez muito bem. Agora vocês me digam, com tanta mulher no mundo, ele tinha que pegar logo a secretária. Ela almoçou na minha casa várias vezes. Aquela piranha. Como dizia minha avó, pau duro não pensa. Pau não pensa de jeito nenhum. Nem duro, nem mole. Por isso que eu entrei pra aula de tiro. Quando o Ricardo começou com essa história de congresso de medicina, eu quis deixar bem claro que a mulherzinha dele ia esperar em casa. Mas com 38 carregado. E você, Lígia? Quanto mais viajando tanto, você não fica preocupada em ser atraída. Em quatro anos, ele me engravidou três vezes. Se ele tivesse um casinho por fora, até que me dava uma aliviada. Mas me diga, Susana, ele parou de ver a tua mulher? Eu não sei. Ah, gente. Eu não sei se eu vou aguentar essa situação. Ai, querida. É assim mesmo, sabe? A gente vê coisas horríveis. Mas temos que encarar de frente. É isso que nos fortalece. Susana? Susana, você ouviu o que eu disse? O Paulo pediu que nós viéssemos aqui pra arrumar as coisas da Alice. Me disse que não vai conseguir fazer isso, coitado. Por mim, tudo bem. Você está bem? Estou. Estou com muita raiva. Se a Alice não estava bem, ela tinha que ter nos falado. A gente podia ter tentado ajudar. Ela era saudável. Tinha uma casa excelente, uma ótima família. Ela tinha uma vida... Como a nossa? Não. Mas se ela estivesse passando por uma crise, nós saberíamos. Gabi, ela se matou. Ninguém se suicida à toa. Eu, se fosse você, deixava esse café pra lá. Deixar o café pra lá? Como assim? Fui eu que fiz. Pode confiar em mim. Nem pensar. Eu adoro o café. De qualquer jeito. Eu estou te avisando, hein? Eu gosto de café. Pode estar frio, fraco, amargo. Não importa. Que isso, gente? Como é que você conseguiu fazer café tão ruim assim? É porque você ainda não provou meu ovo frito. muito prazer. Muito prazer. Meu nome é Miguel. Acabei de me mudar aqui pra rua. Ah, prazer. Eu sou Suzana. Eu moro aqui em frente. Você é a Suzana. A Marta me falou de você. Você é desenhista de livros infantis, não é isso? É, é. Eu sou muito famosa entre os menores de cinco anos de idade. E você faz o quê? Eu trabalho com material de construção. Encanamento, principalmente. Hidráulica. Se você tiver algum problema, estiver precisando de algum conserto, reformas, enfim. É só falar comigo. Ok. Então a gente se vê. A gente se vê. Desculpa pelo café. Imagina. Pior que você me avisou. O problema é que eu sou muito teimoso. Ai, sua vampirinha. Que fome, hein? Oi, querida. Que bom te encontrar. Você sabe onde estão os teus filhos? Nós estamos num velório. O que vocês estão fazendo aí? Você disse que a gente podia brincar na piscina. Não. Eu disse que vocês podiam brincar perto da piscina. Onde é que vocês conseguiram essa roupa de mergulho? A gente já tinha planejado isso tudo. Vocês planejaram tudo? Eu vou matar vocês. Vamos sair da piscina agora. Ah, mãe. Deixa a gente nadar. Não chateia. Não chateia, né? Eu não vou chatear, não. Eu vou matar vocês. Vamos sair daí agora, os três. Lúcio. Olha, Paula, a gente vai ter que ir embora agora, mas eu quero te dizer que eu sinto muito pela sua perda, que se você precisar de alguma coisa, você pode me ligar. Tá bom? Vamos embora. Lígia se preocupou com o que o meu marido podia pensar. Mas ele tinha outras coisas na cabeça. Coisas que estavam bem lá no fundo. Depois de meu funeral, as pessoas do bairro calmamente voltaram às suas rotinas. Uns preparam o café. Outros fazem limpeza. Alguns fazem yoga. E outros fazem o dever. Oi. Oi. Meu nome é Júlia. Eu estava jogando bola e ela caiu no seu quintal. Não tem problema nenhum, Júlia. Vamos lá pegar essa bola. Ô, lobo. Quietinho, rapaz. Mãe. A mulher dele morreu faz um ano. Ele queria ficar na casa antiga, mas não aguentava as lembranças. E alugou essa casa aqui em Arvoredo. Mas está pensando em comprar uma logo, logo. Eu não acredito que você foi lá. Você que devia ter ido. Ficaram na maior paquera ontem no velório. Que eu vi. Agora você sabe que ele não é comprometido. Júlia. Eu achar um cara legal não quer dizer que... Eu não sei se eu estou preparada para essas coisas. Está preparada, sim. E está precisando. Quando foi a última vez que você foi para a cama? Ficou zangada com a pergunta? Não. Zangada, não. Estou tentando me lembrar da última vez. Eu não vou falar da minha vida sexual com você. Não, tudo bem. Só acho... O quê? A namorada do papai perguntou se você tinha saído com alguém. Depois da separação. E ele disse que duvidava. E os dois começaram a rir. Suzana sentiu que estava com sorte. Eu vim trazer um presente de boas-vindas. Um moço tão atraente. Melhor, solteiro. Gente, mas que gentileza. E ela a primeira a fazer contato. Sabia que você é a primeira pessoa que veio me visitar? Mesmo? Uhum. Mas ela também sabia que as boas notícias correm rápido. Vera Marques. Olá! A divorciada mais devoradora do bairro de Arvoreto. Suas conquistas eram numerosas. Variadas. E lendárias. Estou interrompendo alguma coisa? Seu Miguel. Eu sou a Vera. Eu moro logo ali. Suzana acabava de encontrar a sua inimiga. Bem-vindo! Gente, que maravilha! Tequila! Nada é melhor que uma recepção calorosa, não é? Bem calorosa. Bastante. Muito obrigado, viu? Gente, eu adoraria convidar vocês duas para entrar. Mas infelizmente eu estou toda enrolada. Estou no meio do negócio. Imagina, sem problema. Eu passei mesmo só para dar as boas-vindas. Ah, eu também. Tenho um compromisso logo agora. Assim, com um vaso de planta e uma garrafa de tequila... A competição por Miguel havia começado. Por um momento. Suzana imaginou que aquela poderia ser uma rivalidade amistosa. Ah, Miguel. Você trabalha com encanamento? Mas se lembrou que... Estou pensando em fazer uma reforma... Em se tratando de homens... Você pode passar lá em casa hoje à noite? As mulheres não jogam... Você pode passar lá em casa hoje à noite? É. Passo sim, minha linda. Claro. Ótimo. Obrigada. De nada, imagina. Obrigado você. Tchau. Não adianta, Carlos. Você não vai mandar em mim como se eu fosse sua filha. Gabriela. Não, não, não. Não adianta. Eu não vou. Será que você não entende? São negócios, meu amor. O Tanaka falou para todo mundo levar as esposas. Esse cara não pode me ver que ele quer passar a mão na minha bunda. Escuta. Eu ganhei muito dinheiro fazendo negócio com esse imbecil. Mas se ele passar a mão na sua bunda... Você deixa. João. Ai. Você não cortou isso ainda, hein? Eu te mandei cortar semana passada. Sabe o que é, seu Carlos? Eu não quero saber de desculpas. Corta logo essa porcaria. Carlos, quer saber? Eu odeio o jeito que você fala comigo. E eu odeio ter gastado 15 mil dólares nesse colar de brilhantes que você não podia viver sem. Mas eu aprendi a conviver com isso. Então, posso confirmar com o Tanaka que a gente vai à festa amanhã? João, machucou o dedo? Furei no espinho. Tem uma caixinha de curativos lá em cima. Vai fazer um curativo nesse dedo, anda? Obrigado, dona Gabriela. Dá licença. Está bem. Eu vou. Mas eu vou passar a noite toda encostada na parede. Viu? Casamento é isso, meu amor. Chegar é um acordo. Tchau. Como está o dedo? Não. Está bem. Foi só um espinho. Deixa eu ver. Dona Gabriela, eu adoro quando a gente fica junto. Mas eu tenho que terminar o meu serviço se eu perder esse emprego. Essa mesa foi feita a mão. Carlos mandou trazê-la da Itália. Custou 30 mil reais. Quer fazer em cima dessa mesa dessa vez? Claro. Será que a gente nunca pode tomar uma sopa normal? Fabiana, não há nada de errado numa sopa de alfafa? Ah, mãe, não dá pra de vez em quando rolar uma cebola ou então um caldo verde? Em primeiro lugar, o seu pai é alérgico à cebola. E em segundo lugar, sua sugestão de caldo verde, francamente, eu não vou nem comentar. Então, como estava a minha alcachofra recheada? Boa. Boa? André, eu passo três horas na cozinha fazendo essa comida e a única coisa que eu tenho em troca é a sua indiferença? Quem é que pediu pra você ficar três horas na cozinha? O que foi que você falou? A mãe do Caio chega em casa do trabalho, coloca uma pizza congelada no forno e foi. Ah, então você prefere pizza congelada. Pede desculpa pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo que de vez em quando seria bom ter uma comida normal. Você está usando drogas. Quê? Mudança de comportamento é um sinal claro de uso de drogas. E o seu comportamento mudou, André. É por isso que você vive trancado no banheiro? Não, mãe. O banheiro é outra coisa. Cala a boca, você. Mãe, não sou eu que tenho problemas não, viu? Ricardo, você como chefe de família deveria falar alguma coisa, não? Me passa o sal? Três dias depois do meu funeral, Ligia substituiu o ator por uma emoção muito mais útil, a indignação. Tomás, esse é o quinto recado que eu deixo e você ainda não ligou de volta. Você deve estar se divertindo muito nessa viagem aí. Então eu quero dizer que eu e as crianças também queremos nos divertir. Então se você não ligar até meio-dia, a gente vai pegar um avião e vai encontrar com você. Peraí, meu amor. Mamãe está ameaçando o papai. Oba! Lúcio! Meninos! Oba! 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 Lúcio! Lucas! Ligia! Quanto tempo! Natália, eu não acredito! Há quanto tempo a gente não se vê! É, anos! Como é que você está? E a agência? Tudo bem, todo mundo lá sente muito a sua falta. E todos dizem, se você não tivesse saído, você seria a nossa chefe hoje em dia. É, pois é. Mas então, como vai sua vida de dona de casa? Você não está adorando o seu papel de mamãe? Pronto. A pergunta que Ligia sempre tivera medo de escutar. Para falar a verdade... Quem faz uma pergunta dessas, já espera um certo tipo de resposta. Ligia, então fez o que sempre fazia. Mentiu. Eu não estou adorando, eu estou amando. É o melhor emprego que eu já tive. Sabe uma coisa que eu não entendo? O quê? O que você casou com o doutor Carlos, hein? Bem... Ele prometeu me dar todas as coisas que eu quisesse. E ele cumpriu a promessa? Cumpriu. E por que você não é feliz? Porque eu sempre quero as coisas erradas. Você ama o doutor Carlos? Amo. Então por que você fica comigo? Porque eu não quero acordar um dia com vontade de dar um tiro na minha cabeça. O que você ia pensar se eu usasse o dinheiro da sua aula de inglês para fazer uma plástica? Você não precisa de plástica. Se a gente comesse só uma vez por dia, eu podia fazer ao menos um lifting. Por que você está nervosa, hein? Só porque vai chamar ele para jantar. Bobagem. É, tem razão. Bobagem. Oi, Miguel. Oi, Suzana. Tudo bem? Você está ocupado? Não, não, não. Pode falar. O que foi? Não, é porque eu pensei que a gente podia... Cadê? Eu não sei. Quem sabe, se você quisesse... Você topa. Vera. Oi, Su. Oi, Vera. O que você está fazendo aqui? Eu? Eu fiz um doce de leite. Mas acabei fazendo demais, né? Ia acabar perdendo. Aí eu trouxe um pouquinho para o Miguel. E você? Ela ia me chamar para alguma coisa. Eu estou com um cano entupido. Como? Canos. Você trabalha com canos, não é? É. A pia da cozinha. Ah, a pia da cozinha está entupida. Não tem problema. Vou pegar minhas ferramentas e já passo na tua casa. Agora? Não, agora. Mas você está com visita. Comigo, você não precisa se preocupar, não. Miguel, vá. Pode ir lá atendê-la. Não tem problema. Então, me dá um minutinho que eu já chego lá, tá? Rapidinho. Tchau, Su. Dá licença. Enfia, enfia tudo lá dentro. Mãe, estou enfiando, mas não vai adiantar, mãe. Mel. Quem sabe um pouco de mel. Ele chegou. Pelo amor de Deus, o que eu faço? Achei o problema. Alguém enfiou um monte de pauzinho de picolé na sua pia. Eu já cansei de falar pra Júlia não brincar na pia. Eu só trago as bebidas. O balcão de saladas fica logo ali. Obrigado. André, Fabiana, guardanapos. Tem internet aqui. Vamos. André, deveríamos aproveitar melhor esse momento familiar. São tão raros. Podem. Eu sei que você acha que eu tô com raiva por ter vindo aqui, mas eu não tô, não. Você e as crianças quiseram variar. Pois bem, vamos variar. Elisa, eu quero me separar de você. Se vocês quiserem se servir de salada, os grelhados já estão saindo. Não posso mais continuar vivendo assim, Elisa, nesse comercial de margarina. Eu vou pegar uma salada pra você. Elisa, você escutou o que eu acabei de falar. Elisa, você escutou o que eu acabei de falar. Oi. Oi, Marta. Tudo bem? A gente não se vê desde o enterro da Alice. Tá tudo bem com você mesma? Elisa precisava desabafar com alguém sobre o que ouvir a de Ricardo. Mas, para Elisa, admitir uma derrota não era uma opção. Tudo bem. Tá tudo ótimo. Vamos lá. Eu coloquei um pouquinho de azeite e mostarda também. Você não vai falar nada? Se você acha que eu vou discutir o fim do nosso casamento num lugar onde tem escrito gatinhas e gatões no banheiro e as pessoas usam esses chapelões coloridos, você tá muito enganado. Elisa, o que você pôs aqui? Nada. Salada, hora bolas. Você pôs cebola? Ah, não. Elisa, você pôs cebola. Não, eu já... Ai! Oh, meu Deus. O que acordou meu filho foi um barulho que ele já havia escutado uma vez. Há muito tempo, quando era criança, mas que ele reconheceu imediatamente o som de um segredo de família. Sete dias depois do meu funeral, a vida no bairro de Arvoredo finalmente voltou ao normal. O que, para algumas de minhas amigas, não era nada bom. Mãe, 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 mãe! Mãe, mãe, mãe! O que foi? Rapaz, chegou! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Olha aí, rapaziada. Como vai? Oi, amor. Olha, papai. Pêssego. Que bebê bonito. Eu achei que você só voltava semana que vem. É, vou ter que viajar pra Brasília amanhã, mas eu ouvi seu recado, você tava com uma vozinha tão cansada. Ah, eu tô cansada, né? Quatro crianças sozinhas. Pai, você trouxe presente? Presente? Peraí, deixa eu... Mas eu só dou se vocês forem brincar lá fora. Tem que jogar pra valer, meia hora no mínimo. Negócio fechado? Negócio fechado. Então, lá pra fora, bora, corre. Pra trás, pra fora, vamos, vamos, vamos. Marca pra trás, marca pra trás. Começou a partida. Ai, Tomás, não inventa. Eu tô exausto, horrorosa, cheio de papia no cabelo. Não importa. Eu tô subindo pelas paredes. Eu tô não me mexendo. Tudo bem. Suspendi a pílula. Eu tava todo inchado, o médico mandou eu parar. Tem que usar a camisinha, tá? Camisinha? Ah, não. Vamos arriscar. Arriscar? É. Eu não acredito que você tentou me matar. Você tá querendo me deixar mais culpada do que eu já tô me sentindo? Eu já falei. A Marta ficou conversando comigo. Eu me distraí. Todo mundo erra. Que raridade. Você erra. O que você tá querendo dizer? Eu tô querendo dizer que eu não aguento mais essa sua perfeição. Você parece uma granfina de novela com as suas joias e que tem umas falas do tipo Estamos devendo um jantar para o seu amigo Francisco. Eu já não sei mais onde é que está aquela mulher que eu me apaixonei. Aquela que deixava arroz queimar, que bebia água da garrafa da geladeira direto e que me achava engraçado, inclusive. Eu quero ela. Não essa outra perfeitinha gelada que você virou. Acho que as flores precisam de água. Eu quero ela. Elisa chorou em silêncio no banheiro por cinco minutos. Seu marido nunca soube disso. Porque, quando ela finalmente saiu, estava perfeita. Pronto. Já achei meu brinco. Podemos ir. Vem cá, o João veio hoje. Veio? Ele não aparou essa grama direito. Assim não vai dar. Vou ter que contratar um jardineiro de verdade. Por quê? Tá surda. Acabei de dizer que ele não tá trabalhando direito. Carlos, nessa escuridão você nunca vai saber se essa grama foi bem aparada ou não. Não foi. Passa a mão pra você ver. Eu não vou passar a mão na grama. Vamos logo, vamos. A gente já tá atrasado. Vem, 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 vem. Tá na católica. A festa vai começar. Boa sorte. Por favor, por favor. O senhor tá vendo aquele cara ali? Eu quero que o senhor mantenha o copo dele cheio durante a noite toda. Deixa comigo. Deixa comigo. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Naquele momento, Susana sentiu desaparecer a chance de encontrar um novo namorado. Em vez de sair dali correndo, decidiu mergulhar por um momento em sua dor. Ah! Ah! Susana não demorou muito para perceber que aquela não era sua noite de sorte. Ah! Ah! Não, seu guarda, eu tenho que ir lá. Só vou só me deixar lá que eu tenho que salvar minhas coisinhas. Não tenho que ir. Resolveu passear ao jantar à luz de velas. Uma vela deve ter caído. E aí? Pegou fogo? Não sei como não morreu, olha. Ela estava transando com o cara quando o fogo começou. E o cara? Foi intoxicado com a fumaça. Levaram para o hospital. Susana? Está tudo bem? Você está com uma cara? Tudo bem. Chateou mal por causa da Vera. Mas não precisa ficar mal por causa da Vera não, que ela é uma mulher muito forte. É. Ela vai dar um jeito. Meninas, eu vou indo, tá? Boa noite. Eu também vou. Tchau. Eu vou indo também, você vai ficar? Tchau. 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 E de repente... Miguel! Ali estava ele. Como um fênix renascido das cinzas. Disseram que... Onde é que você estava? Estava no cinema, acabei de chegar. O que é isso, gente? O que houve? Disseram que uma vela botou fogo na cortina. Parece. Gente, a vela está bem? Está. Está. Está inteira. Suzana se sentiu feliz. De repente, sua vida estava novamente cheia de... possibilidades. E de algumas surpresas inesperadas. Alô? Oi, sou eu. Não, não. Ainda não. Calma. Fica tranquilo. Eu tenho certeza que nós estamos perto. Muito perto. Isso. Tem que ter um pouco de paciência. As coisas não são assim também. É. Exatamente. Champanhe. Eu achei que nós devíamos fazer um brinde. No dia seguinte, minhas amigas vieram juntas embalar minhas roupas, meus objetos pessoais e os restos da vida que eu deixei para trás. Alice. 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 Nossa amiga querida, nossa grande vizinha. Onde quer que ela esteja, que ela tenha encontrado a paz. Alice. Alice. Bom, vamos à obra. Olha só, hein. Maniquim 40 e ela me disse que o tempo todo que usava 38. Pelo jeito, vamos espantar vários fantasmas hoje. Nem tanto, Gabriela. Nem tanto. O que é isso? Uma carta endereçada à Alice. Que ironia. Um segredo que guardei por tantos anos. De repente se resumia em um pedaço de papel. Você vai violar a correspondência da Alice? Qual o problema? Está aberta? O que a gente quer dizer? Não faço a menor ideia. Quem mandou? Não sei, não tem remetente? Colocaram no correio um dia antes da morte dela. Será que foi por isso que ela... Me desculpem, meninas. Eu não queria que vocês tivessem que carregar esse peso. Alice, o que foi que você fez? Donas de Casa Desesperadas Oferecimento IP, cuidando bem da nossa casa O conforto de hoje provoca efeitos na natureza. Pensando nisso, a IP vai plantar milhares de árvores para ajudar a melhorar o mundo. E você não gasta nada mais com isso. Compre IP. A gente planta árvores para você. IP. Cuidando bem da nossa casa. O segredo oriental da pele macia e perfumada apresenta as cenas do próximo capítulo. Não me interessa por que a Alice se matou. Doutor, tem uma coisa que eu quero te pedir. Claro, Lisa. Pode falar. Tira o paletó. Eu faço tudo sozinha. Eu não tenho ajuda. Meu marido vive viajando. O senhor tem coragem de ficar em pé, me julgando? Não foi só um trote. Eu tenho certeza disso. Nós temos que descobrir o que foi que aconteceu. Donas de Casa Desesperadas. Donas de Casa Desesperadas. Oferecimento. IP. Cuidando bem da nossa casa. Cartão C&A. É grátis e sai na hora. É grátis e sai na hora.